O que é isso? Olha! O bagulho já vem de bunda de v... Seu jogo já sabe que a Mayara gosta de v... Tu é homem ou mulher? Homem, caralho! Sei lá, né mano? Teu nome é Vi, coraçãozinho. Nome aí de... de menina. É Vi. 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 Viado. Viado. É Vi o que, cara? Victor? Não, Vi, Vi. Vi em Diesel? Não, velho. Jade, mata a manteiga! O Jade já tá sendo transportado pra mim, cara. Tudo que você faz na cumba, ó. Na moral, mano... Fala, fala. Fala. Aquele dia que você postou aquele vídeo que você comeu ovo, cara, não era tão ruim não, velho. Como não é tão ruim já comer ovo cru, já? Já. Ô, irmão, eu não sei como foi esse jogo aqui não, galera. Tô aqui, eu sou um homem. Manteiguinha com açúcar. Queda debaixo da cama aí, minha filha. Ué, 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 ué. Não, eu comi manteiga hoje, ó, louco. Aí sim, hein? Pera aí, não. Aí sim não, mano. Tu comer nada, eu sou mentiroso. Manteiga, 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 manteiga. Tô bem. Pesa minha peça na fe... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. É ela, é ela, é ela. Ô, qual a intenção desse jogo? A intenção mesmo é, tipo, tu mata... Não, calma aí, deixa que eu falo. Calma aí. É meio que tipo... Eita, tá sangrando. Não machuca, não machuca. O objetivo... O que tem que fazer, porra? O objetivo, matar o Jason. Ó, preparar, apontar. O que é livre de gel? Ah, obrigada. Obrigada, gente, eu já sei o que que é. Ou escapar pela polícia, ou pelo menos escapar pelo carro. Alô, timinho, timinho com o Jason. Alá, que filha da puta, meu caralho, filha da puta. O que é isso, mano? Vai com calma, mano. O que que tá dando? Eita, minha câmera. É minha câmera, só na minha frente. Como você quebrou esse cano? Foi o Dudu que quebrou. Não é, Dudu? O cano que tu quebrou? É o cano? Aquele cano lá do banheiro, sabe? Mano, eu não tenho nem pra falar, velho. Mano, eu não tenho nem pra falar, velho. Não, Manteiga, você vai te machucar, Manteiga. Manteiga, você vai te machucar, Manteiga. Ó, irmão, tá vindo um bicho papão aqui, cara. O que que eu faço? Vai, 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 vai. Aí, irmão, me ajuda, velho. Os moleque vêm de... Ô, irmão, não, amor, não. Eita, o moleque morreu, moleque morreu. Será que... Espera aí, tô indo aqui, mano. Sai correndo, vamos pra floresta. Meu Deus, tá ficando preto. Tá ficando tudo preto. Ih, o bicho papão, mano. Olha, ele tá me matando. Qual é, mano? Mata ele, espaca o maluco, velho. Quem, Manteiga, vamos embora. Eu morro por... Nossa, agora imitou muito. Mereca suicida. Não, amigo. Na moral, mano, o que que tá acontecendo? Ô, irmão, o que que tá acontecendo aqui? Mano, a minha boca, velho. Parece que eu engolho uma jaca, velho. Olha a minha boca. Se liga, meu irmão, nessa que eu vou te falar. Se eu ganhar, você vai ficar de cara rá. Tá ligado? É assim, eu vou matar esse cara aqui. Que tá nessa beisezinha. Espera, vem, 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 vem. Mano, tá ficando tudo preto. Que isso? Ai, ai, o que que tá acontecendo aí, mano? O Jason te espancou, velho. Meu Deus, ah, não. Ele te bateu. O bicho de papão tá atrás de mim, cara. Meu Deus, irmão. Meu Deus, irmão, o cara tá vindo atrás de mim, mano. Ah, não, mano, o bicho de papão tá vindo. O gigante tá atrás de mim. Eu não consigo correr, mano. Que isso é bosta? Corre, mano. O cara não corre. Ô, na moral, mano. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus. Eu virei uma perereca. Baú toba. Eu vou falar toba, viu? What the fuck? Ah, velho. Oi, esse Enzo, velho. Eu sei falar um alemão, um pouco de inglês e um pouco de espanhol, mas não posso falar isso aí, não. Tá, fala em inglês, fala em inglês, então. Oi, irmão, não, 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 não. A única coisa que tu sabe falar em inglês é hi. Não, pô, cara, tu tá me tirando, velho. Pô, caralhado. Ô, irmão, esses caras tá pedindo e o Edu tá perdendo a puta. Ah, mano. Estamos nesse jogo. Não, pera, eu perdi o vídeo. Um, dois, três. Mais uma vez. O jogo começou, estamos aqui Pra poder te falar como é que você vai sorrir. Você vai sorrir, motu, ou não seja, Como você vai ver, você vai ser humilhado Quando você... Tá, já deu, mano, tá horrível. Ai, Eduardo, vou espancar esse moleque agora, desgraçado. E o podcast tá indo aí embaixo? Ih, ih. Tá, eu prefiro a facão, mano. Deixa eu pegar o facão, ué. Que bagulho foi esse? Ô, vamos fazer as missões que a gente precisava fazer aqui, cara. Ao invés de ficar aí trancado. Fudeu! Não, 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 não. Por quê? Por quê? Ai, meu Deus, tem um bicho de papão aqui. Fecha a porta. Fecha a porta. Morreu. Ih, morreu ali, mano. Ah, Deus. Ih, seu burro. Morreu, velho. Acho que vai fechar em mim, né, gente? Tá de boa agora, né? Será que vai? Sala, fraio. Ai! Fica da égua! Matei tu e tua mãe. Não, 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 não. Não. Come peixe! Ai, consegui! Tive uma ideia, galera. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse, galera? Mano, o que foi isso, velho? Um caralho pra mim, mano. Tô tentando. Tô tentando. Vai, eu me... Eu me sigo. Eu tô tentando. Eu não sei o que tá acontecendo. Sai, mano! Olha o teu cabelo, mano. What the fuck? O barcelho tá caraca, cara. Ai, 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 ai. Ó, tão vindo ainda eu, mano? Alguém tá me ouvindo? Mano, tem alguém indo pra mim, cara. Cês tão aí? Alguém tá na escuta? Na escuta? Vim, 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 vim. Cadê o outro? Cadê o outro? Morreu? Não. Ele que morreu. O Kudo sofreu. Meu Deus, ele que sofreu. Ele morreu. Parece outra coisa isso aqui, né? Beleza. Ô, Jason, eu tô ouvindo. Não, não, não. Não o que, Salen? Fala... Isso, 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 isso pra mim o que, cara? Me explica o que você tá falando. Não, Manteiga, Manteiga, só me cega, ó. Só me cega, só me cega, ó. Vai cair na trefe, fica aqui. Já fica aqui, já fica aqui, Manteiga. Vou ficar é nada. Tchau pra ti, mano. Você correndo, vai aqui, ó. Adeus, parça. Adeus, adeus. Alô, Vi? Vi? Filha da... Me pega... O quê? What the fuck? Ah, mano, na moral, o cara me pegou pela porta, velho. Ih, quebrou minha cabeça ainda na parede. Ô, mano, eu morri por causa do Vi, velho. Eu te macei? Matou, falou. Ai, Jason! Aí eu fui lá ajudar e morri, mano. Ô, irmãos. Filha da mãe, cara. Tá quebrando meu cano. Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove. Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove. Obrigada pelo Donate. Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove. Noventa e nove mil novecentos e noventa e nove. Noventa e nove mil... Zum! Nem tem muito o que fazer, porque o canal só tem oito meses, né? Então, tipo, nem foi um ano completo. Opa, eu não vou nem falar, velho. Ou eu ia fazer uma pessoa passar o procedimento durante live. Ó. Mano, deu pra ouvir. Vai, vai, o procedimento, vai. Vai. Toma na orelha pra largar o seu vento. 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 Toma na orelha pra largar o seu vento.